Olá povo de Deus, eu sou o padre Rodolfo Camarota, estamos juntos em mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente neste mês especial, precioso, mês de maio, mês mariano, onde celebramos também o dia de Nossa Senhora de Fátima que é a padroeira da Rede Vida. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima, que ela interceda por nós que Maria passe na frente das nossas causas e necessidades também neste dia mande desde agora sua intenção para nós no nosso Instagram, arroba novena Maria Passa na Frente ou através do site da Rede Vida, juntos.redevida.com.br e iniciemos com alegria, sabendo do amor de Nossa Senhora por nós mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente O Papa Francisco ensina que a Maria luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal Toda a existência de Maria é um hino à vida, um hino de amor à vida Ela gerou Jesus na carne e acompanhou o nascimento da igreja no Calvário e no Cenáculo Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida Hoje, quarto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa na frente do meu lar Hoje temos a alegria de pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora pelo nosso lar Para que a nossa casa, a nossa morada seja também morada do Senhor Que Nossa Senhora passe na frente do nosso lar Ela entre na nossa casa para que ali estejam também todas as graças de Deus, o amor misericordioso do Senhor Que a nossa casa, o nosso lar, estejam também hoje cuidados Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora e peçamos também em nosso lar, sobre nossa casa A proteção do Divino Espírito Santo e por isso rezemos Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém Rezemos pedindo Maria, passa na frente do nosso lar Maria, passa na frente de quem entra e de quem sai da minha casa Maria, passa na frente de cada cômodo da minha casa Maria, passa na frente de toda notícia e correspondência que chega ao meu lar Maria, passa na frente de tudo que existe em minha casa Maria, passa na frente dos meus animais de estimação Maria, passa na frente dos meus vizinhos Maria, passa na frente dos meus filhos Maria, passa na frente para sermos poupados de inundações, raios, tempestades e tremores Maria, passa na frente dos meus filhos Maria, passa na frente das pragas e maldições Maria, passa na frente para que sejamos guardados da inveja e dos ciúmes Maria, passa na frente dos meus filhos Maria, passa na frente para que os anjos do mal saiam de nossa casa Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração Ofereça a Nossa Senhora também a sua intenção Pelo seu lar, pela sua casa E agora reze comigo esta poderosa oração Maria, passa na frente dos meus filhos Maria, passa na frente dos meus filhos Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço Passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Jesus manifestou os seus discípulos E depois de comerem, perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus diz, abacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez, Pedro perguntou a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade, te digo Quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias Quando fores velho, estenderás as mãos E outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou, segue-me Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Interessante que Jesus hoje no Evangelho Neste dia em que a gente se reúne também Para celebrar mais um dia da novena Iluminados pela palavra Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava Havia também a situação de que Pedro negou Jesus por três vezes E Jesus pergunta três vezes a insistência das mesmas vezes que Pedro havia negado Jesus Era para devolver também a ele a dignidade A honra de estar na presença do Senhor E veja que bonito que Deus devolveu Conforme o arrependimento também de Pedro que o havia negado Jesus devolve tudo aquilo que ele fez perder E não só devolve a dignidade Mas ainda o acolhe Acolhe também o seu arrependimento Nessa profissão de fé Senhor, o Senhor sabe tudo Sabe que eu te amo E ainda dá a ele uma missão Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas É bonito ver que Deus acredita na gente Que Deus confia em nós E por isso o desejo insistente de Deus Que estejamos com ele É para cuidar de nós, é para nos fazer o bem É para também nos conduzir nos caminhos de salvação e de vida Que nesse dia também nós, diante dos erros cometidos Possamos pedir a misericórdia de Deus E dizer novamente Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E Deus acolherá esse nosso pedido de perdão E ainda confiará a nós Também confiará a nós A sua missão De testemunhá-lo Confiemos também tudo isso A Nossa Senhora Pedindo hoje também Maria Passa na frente A oração de Nossa Senhora O Magnificat É um cântico entoado Recitado frequentemente Na liturgia eclesiástica cristã Ele vem diretamente do Evangelho Segundo Lucas Onde é recitado pela Virgem Maria Na ocasião da visitação A Isabel Após Maria saudar Isabel Que está grávida Com aquele que será conhecido como João Batista A criança se mexe Dentro do útero de Isabel Quando esta louva Maria por sua fé Maria entoa então O Magnificat como resposta E nós agora vamos também entoar como Maria Este cântico de louvor a Deus Agradecidos ao Senhor Por mais este dia Em que vivemos a nossa novena Maria Passa na frente A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos os que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes E os humildes exaltou De bens saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como estava prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E eu quero rezar também esta Ave Maria por você Pela sua intenção, sua vida Por isso, junto do coração de Nossa Senhora Digamos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria, passando na frente Eu sou uma filha de Deus Aqui de Ponta Grossa Meu nome é Maria Venho hoje testemunhar através desse pequeno vídeo Duas graças Tão grandes na minha vida Na vida de minhas filhas Foram muitas graças São muitas graças Através Dessa Santa Novena De Maria Passa na Frente E eu só quero agradecer Hoje eu venho através desse pequeno vídeo Agradecer A Maria Passa na Frente Ao Padre Rodolfo E a todos Que fazem a Rede Vida Acontecer Obrigada Maria Passa na Frente Pela graça Da gravidez Das minhas filhas Graças a Maria Passa na Frente Graças a Deus Hoje estão grávidas Estão gestantes E eu agradeço muito A Maria Passa na Frente Porque Todos os dias De novena e novena De manhã cedo Diante da TV Assistindo Rezando Agradecendo a Maria Por tudo que ela me fez Na minha vida Obrigada Padre Rodolfo Obrigada a Rede Vida Que alegria Receber o seu testemunho A sua partilha Saber como tem sido A novena Maria Passa na Frente Para você Por isso Se você ainda não enviou Seu testemunho Escreva para nós Mande o seu vídeo Deixa que eu possa saber Como está sendo a novena Na sua vida Escreva para nós Ligue agora 11-4200-8080 Ou também O nosso WhatsApp Exclusivo Da novena Maria Passa na Frente E mandando o seu vídeo Ligando para nós Partilhando O seu testemunho No 11-9-13-00-9207 Escreva para mim Eu vou ficar muito feliz Em receber o seu testemunho Nós recebemos Milhares de mensagens Cartas E e-mails Todos os dias Aqui Isso é motivo De muita alegria Para nós E muitas delas São testemunhos De pessoas Que escrevem Para nós Que estiveram Ou estão vivendo Situações de lutas Batalhas Estiveram internadas Em hospitais E a Rede Vida Foi essa companhia Nossa programação Tem sido essa companhia Esse elemento De força De fé Nas suas vidas Nas suas vitórias Alcançadas Por isso Cada televisão Ligada aqui Na Rede Vida Ela pode levar A muitos outros Corações A preciosidade Do amor de Deus Por isso Essas pessoas Que estão rezando Nesse momento Com a gente Estão aqui Celebrando as missas Acompanhando os nossos Programas Todos os dias E por isso Nesse momento Eu sei Que muitas pessoas Inclusive Estão nos assistindo De hospitais Até mesmo Das situações Difíceis Dos seus lares E elas contam Com a nossa prece Com a nossa oração Essa é a importância Da Rede Vida Para todos nós Por isso Eu quero te fazer Um apelo Um pedido Se você puder Faça parte Dessa nossa Grande família Do grupo Dos filhos de Maria Que todos os dias Estamos aqui unidos Na oração Mas nos tornamos Também Benfeitores Dessa grande obra Para manter A nossa novena Maria passa Na frente No ar Por isso Se você ainda Não é benfeitor E puder nos ajudar Ligue agora mesmo Para o 11 4200 8080 Ou acesse O nosso site Para saber Outras formas De fazer a sua doação Juntos.redevida.com.br Para conhecer E nos ajudar Eu espero E conto Com você Benção Do Santíssimo Escreva para mim Partilhando Seu testemunho Seu pedido De oração Sua intenção Para que a gente Confie tudo aqui Ao doce coração De Nossa Senhora Na nossa novena Maria passa Na frente Todos os dias Muitos irmãos escrevem E eu quero te dizer Que eu acompanho Tudo de pertinho É sempre Um momento emocionante Receber o testemunho De vocês E saber Que Nossa Senhora Tem intercedido E passado Na frente Também agradecer A você que se torna Benfeitor Da nossa novena Porque isso nos permite Nos possibilita Nos ajuda A estar aqui Todos os dias Ao vivo Diretamente aqui Do coração De Maria Encontrando Também a sua Intenção E sua necessidade Por isso Eu quero agradecer Hoje também A Lia Radad Lani De Campo Grande Mato Grosso do Sul A Roseli Leite Dias De Amparo São Paulo E Oderval Manhães De Souza De Campos Dos Goitacazes Rio de Janeiro Muito obrigado Deus abençoe vocês Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Agradeçamos a Jesus Por este dia Agradeçamos ao Senhor Por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, eleve também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria, passa na frente. Olá, meus irmãos e irmãs, quero também rezar esta dezena do nosso Terço Maria, passa na frente e nesta dezena pedir pelos nossos lares, pelo seu lar, pedir que Nossa Senhora inclusive interceda por você que de repente está esperando alcançar a graça de ter uma casa, de conseguir a sua casa própria. Talvez este seja também o seu sonho, a sua necessidade, você que precisa também encontrar recursos para sustentar o seu lar. Vamos rezar nesta dezena por isso, pedindo que Maria passe na frente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente do meu lar. Maria, passa na frente para que o meu lar seja um lugar santo. Maria, passa na frente e proteja a minha casa. Maria, passa na frente da ordem, da paz e da harmonia dentro da minha casa. Maria, passa na frente dos meus animais domésticos, meus animais de estimação. Maria, passa na frente daqueles que almejam conseguir a casa própria. Maria, passa na frente da preservação e proteção da nossa casa. É Nossa Senhora quem vai passando a frente, também das suas intenções particulares, das necessidades da sua casa, das necessidades do seu lar. E nós cremos que Nossa Senhora intercede por nós, pela nossa vida, pelo lar de cada um de nós. E eu invoco sobre a sua casa, o seu lar, para que seja lugar de unção, de paz, de perdão, a poderosa intercessão de Nossa Senhora, que as bênçãos de Deus, que é Todo-Poderoso, desçam sobre o seu lar e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Terminamos mais um encontro da nossa novena Maria, passa na frente. Uma alegria ter estado com você em mais este dia. E já coloca na sua agenda. Estaremos aqui amanhã, porque todos os dias nós temos a novena Maria, passa na frente. De segunda a sexta, às duas da manhã e às oito da manhã. Aos sábados, o nosso horário é às onze horas da manhã. E aos domingos temos um novo horário, às três e quinze da manhã. Se você não puder rezar nesse horário, você pode entrar no nosso YouTube, no Facebook e consegue rezar também os domingos da novena Maria, passa na frente. Envie também a sua intenção, o seu pedido de oração, se torne benfeitor, ligando para nós através do 11 4200 8080 ou nosso WhatsApp 11 9300 9207 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br Eu espero por você! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080